A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Oi, eu sou o Zuby e eu te trago pra vocês aqui mais um vídeo de MasterDuo, dessa vez pra mostrar um deck novo aí pra vocês, que é o Magistus, que chegou recentemente aí no jogo. Infelizmente não é um deck muito competitivo, mas é um deck muito divertido, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento e me segue aí nas redes sociais, Zuba TCG, pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pro deck! Então tamo aqui com a nossa lista galera do Magistus, é um deck de magos bem interessante que você equipe os monstros do extra deck nos seus monstros pra ganhar mais efeitos ou pra bloquear o oponente, graças ao novo sincro aqui que chegou recentemente no jogo, que é o Zoroa, Calamidade com Flagrante de Magistus. É um deck for fun, mas é um deck que consegue chegar bem longe aí na ranqueada. Estamos usando aqui duas cópias do Ocultador de Efeitos, se você tiver três cópias dele é até melhor, porque ele é do tipo Mago, então a Hand Trap do tipo Mago seria excelente. Se você tiver três cópias, pode usar três cópias do Ocultador de Efeitos. Três Maxi, três Florescer Cinza e aqui três Bruxa da Floresta Negra. Ela também é um Mago, essa carta clássica aqui, quando ela é enviada do campo para o cemitério, você adiciona um monstro com 1.500 ou menos de defesa do seu deck à sua mão. Você não pode ativar cards ou efeitos de cards com o mesmo nome pelo resto do turno, mas a gente usa ela pra buscar nossos monstros, pra buscar a interação na vez do oponente. É um card bem interessante, a Bruxa da Floresta Negra se encaixa muito bem nesse deck, porque ela é Mago de nível 4, é tudo que esse deck aqui quer. Uma cópia aqui do Arquidemônio Nefário e duas cópias aqui do Gigabyte. Os dois têm a mesma função, se você controla o monstro Mago, você invoca eles por especial da mão, então eles são Extender nesse deck aqui. O Arquidemônio Nefário ainda tem um efeito, uma vez por turno, durante a fase final do oponente. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro com a fase por cima que o seu oponente controla, destrua, e se isso acontecer, invoca esse card por especial. Então ele volta pro campo, ele é um nível 4 que volta pro campo. E o Gigabyte também tem um efeito, quando ele é destruído em batalha, ou por efeito enviado para o cemitério, você pode invocar por especial um monstro de 1500 de ataque e 200 de defesa do seu deck, exceto o Gigabyte. Então você vai invocar aqui o parceiro dele, que é o Arquidemônio Nefário. Os dois a gente usa mais porque são Extender de nível 4, né? Controla o Mago, desce eles, faz Rank 4, faz 5 ou 8, facilmente aí. Duas cópias do Crawler, nosso primeiro Magistus aqui, ele tem um efeito que você pode enviar o monstro mago da sua mão, o campo, para o cemitério, e invocar ele por especial. Então ele também é uma espécie de Extender, e você pode declarar um atributo, esse card se torna do atributo até o final do turno. Você pode banir esse card de cemitério, escolher um monstro magisto que você controla, e equipar com monstros Magistus no seu cemitério. Exceto monstros Magistus de nível 4. Ou seja, você só vai poder equipar monstros do extra deck no seu Magisto, banindo esse card, porque não tem Magistus de extra deck de nível 4. Aí três cópias do Zoroa, nosso principal monstro. Você pode escolher o monstro Magistus que você controla, e equipar o monstro Magistus do deck adicional nele. Esse card equipado com o card de monstro Magistus, ou seja, você equipa nele mesmo, te permite invocar por especial um monstro mago de nível 4 ou menos da sua mão, o cemitério, em posição de defesa. E com os efeitos negados. Então ele entra, equipa um monstro nele, vai trazer outro, e você já vai ter jogada de rank 4 ou de 5 ou 8 aí facilmente, porque ele é um regulador, o Zoroa. Três cópias da Riliona. Quando ela é invocada no normal especial, você adiciona uma magia ou armadilha Magistus pra mão, ou você devolve pro cemitério um monstro mago banido de nível 4 ou menos. E ela também tem um efeito, você pode banir a de cemitério, escolher o Magistus que você controla, e equipar o Magistus de extra deck nele, que qualquer Magistus que não seja de nível 4. Três cópias do Endymion, o nosso Endymion que também é um dos nossos principais monstros, porque você pode escolher o monstro Magistus que você controla, e equipar o monstro Magistus do deck adicional nele. Você pode escolher uma magia com a face pra cima no campo, destrua, se isso acontecer, compra um card e coloca um card no fundo do deck. Então ele entra, equipa o Link 1 nele mesmo, pode ser nele mesmo ou em qualquer outro Magistus, a Link 1 já busca um monstro, e ele ainda vai destruir esse monstro equipado pra comprar uma carta e devolver uma carta pro deck. É um cara bem bom, por isso que também a gente usa três cópias da Maestria Poder Mágico, porque ela adiciona um card Endymion pra mão. Então, temos seis Endymion no deck, ele é o nosso principal starter junto com Zoroa. Tem também com o Espanador de Penas da Arpia, destrói todas as magias e armadilhas no campo, Invocação Magista é a nossa magia de fusão pra fazer as fusões, Vitra Magista é a nossa monstro que renasce, ela renasce um monstro Magistus do cemitério, e aqui a Trimagistus, ela permite que a gente faça a invocação especial de um monstro mago, e você pode enviá-la com a face pra cima no campo pro cemitério pra invocar qualquer número de Magistus da mão. Se o monstro Magista equipado com um card de equipamento for destruído, ele não será destruído na primeira vez. É um card bem interessante aí, uma invocação a mais no turno, então ela é muito importante pro deck. Duas cópias da fusão pronta, ela faz fusão aí de monstros, fusão de nível 6 ou menos, que não sejam de efeito do deck adicional, então ela é mais um Extender nesse deck que a gente usa pra invocar aqui o clássico Mago de Caminhão. Esse deck aqui tem vários monstros clássicos, como vocês puderam ver. Tem a Bruxa da Floresta Negra, tem o Gigabyte, tem o Nefário, e tem aqui um Mago Caminhão que a gente usa ele, porque ele é um Mago de nível 4. E aqui, duas Chamadas da Cova, três em Permanência Infinita, e uma Parceria dos Possuídos. A gente usa essa carta porque ela invoca um monstro Mago de com 1.500 ou menos de defesa da sua mão, o cemitério em posição de ataque com a face pra cima, ou com a face pra baixo em posição de defesa. E se você controlar dois monstros com atributos diferentes, você pode destruir um card com a face pra cima no campo. Então a gente usa ela basicamente pra invocar o Zoro aqui de novo, porque ele é um Mago com 1.500 de defesa, e ainda a gente vai destruir um card do oponente na maioria das vezes, porque os Magistros são todos de atributos diferentes, e o Crawler pode mudar o atributo também. Então esse é o deck principal, agora vamos falar do deck adicional. Como vocês puderam ver, muitos Magistros equipam o Magistro do Extra Deck neles, e agora vamos conhecer esses monstros e os benefícios que eles dão. Primeiro aqui o Mago Caminhão, vocês já viram. Agora aqui o Aivaz. Ele tem um efeito rápido, que eu posso escolher um monstro com a face pra cima no campo, equipar esse card nele, e controlar aquele monstro. Então ele é uma troca de coração pra sempre aí, que você usa no monstro do oponente. E o monstro equipado por ele ganha 1.000 de ataque. Então a gente pode roubar o monstro do oponente, fazer ele ficar mais forte, mas a estratégia principal agora no deck é invocar todos os equipamentos possíveis nos nossos próprios monstros. Aí tem aqui o Dragão Selvagem Calibregado, negação, ele parece que ele é do deck, mas ele não é. Você equipa o monstro Link do cemitério nele, ele ganha marcadores igual ao valor Link desse monstro, e ele tem um efeito rápido, que você pode remover um desses marcadores de calibre, pra negar a ativação de um card ou efeito. Então o cara aí é uma negação muito boa pra esse deck, é Synchro 8, né? Então é facilmente feito aqui com Zorou e mais um. O Varrão, o Dragão da Divindade Magistros, o monstro equipado com ele não pode ser destruído pelos efeitos de magia e armadilha, esse é o benefício que ele dá. E se ele for invocado por 5 e for destruído, você destrói todos os cards com a face pra cima que seu oponente controla. No começo da etapa de dano, se o monstro com o qual esse card estiver equipado, batalhar com o monstro do oponente, você pode destruir o monstro do oponente antes do cálculo de dano. Então o cara aí é bem interessante, dá vários benefícios. Vamos deixar o Zorou pro final. Aqui temos o número 41, Baguska, que passa o tomando pra defesa, segura o jogo. A Nina e Naruru. O monstro equipado com ela pode realizar 2 ataques, e se você invocar ela, você pode desassociar uma matéria dela, escolher o monstro mago de nível 4, aumenta seu cemitério e adicionar pra mão. Enquanto esse card estiver equipado ao monstro, você pode escolher um card magista na sua zona de magias e armadilhas, e uma magia ou armadilha que seu oponente controla e destruir os dois. A principal carta do deck é a Artemis. Se um monstro magisto for invocado por invocação normal especial, enquanto você controla ela, você pode escolher um desses monstres e equipar ela nesse monstro. E enquanto esse card estiver equipado ao monstro, você pode adicionar um monstro magisto do seu deck à sua mão. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Então ela é a principal buscadora do deck. Nosso primeiro equipamento do extra deck é ela, porque ela vai buscar nossas jogadas, vai buscar o Crawler pra ele entrar por especial. Então ela é muito importante para o deck, por isso a gente usa três cópias. Um Hawk Fibrax, uma Selene pra fazer o acesso ao Osses Code e o Osses Code. Então aqui é a Trindade aqui pra fazer o ATK no oponente. E agora vamos falar dele, o Zoroa, que chegou aí no jogo. Ele precisa de um regulador mago e um monstro não regulador. Se esse card for invocado por Sincro, você pode equipar o Magistus do deck adicional nele. Seu oponente não pode ativar os efeitos com o mesmo tipo. Fusão, Sincro, Exide ou Link, que o card Magistus que estiver na sua zona de magias e armadilhas. Se esse card estiver no cemitério, você pode escolher um card Magistus que você controla, destrua, e se isso acontecer, invoca ele por especial. Então ele entra e equipa algum monstro nele. Os nossos monstros se banem do cemitério, como o Crawley, como a própria Ryliona, você vai banir pra equipar mais um monstro nele. E ele vai sendo equipado com vários tipos. Aí você equipa uma fusão, seu oponente não pode usar fusão. Você equipa um Link, que é a principal invocação do formato. Seu oponente não vai invocar Link. Você equipa um Exide, seu oponente não vai invocar Exide. Além dele ganhar os benefícios do monstro. E falando em outro monstro novo, está aqui a Ryliona, maravilhosa guarda Magistus, que quando você equipa ela no monstro, o monstro ganha um efeito de negação. Você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla, nega seus efeitos até o final do turno. E ela também é uma das principais cartas do deck. Vamos invocar ela primeiro. Ela é um Rank 4. Você desassocia uma matéria dela pra invocar pro especial Magistus do seu deck. Então você vai, invoca dois Magistus, faz ela, desassocia uma matéria, traz mais um Magistus. Esse Magistus vai entrar trigando efeito, né? Que geralmente a gente traz a Ryliona. A Ryliona vai buscar aqui, Spell de Renascer. E aí a gente vai pro Zoro. A gente tem muita possibilidade de jogada com esse deck aqui. Bem legal. Vamos lá pros replays pra vocês verem como ele funciona. Então toma aqui, galera, pra vocês verem o replay aí do Magistus. É um deck muito divertido. Não um deck tão competitivo, mas é um deck muito interessante aí que você tem que fazer apostas pra impedir o oponente. Principalmente quando você vai primeiro. Aqui nossa mão veio já muito boa, né? Veio duas Hand Trap, uma proteção contra. E veio aqui o Zoroa e veio a fusão. Então aqui nossa mão tá relativamente boa. O oponente começou, ele já deu o Shadow, vai dar o Winda, o que pra gente tá excelente. Tama em permanência infinita aqui na mão. Aí o oponente setou um e passou. Aí deu aqui a Eclésia, eu neguei, porque eu tô com duas em permanência, né? Então vou negar essa Eclésia e no meu turno eu nego aqui a Winda, né? Então foi, neguei a Eclésia, ele passou. Aí eu vou comprar, nem lembro que comprei. Comprei aqui, busco o Endymion, agora que tá excelente. Vou negar a Winda dele e jogar. Aqui eu vou jogar tranquilo, ele só tem uma carta na mão. Endymion, busco o Endymion, normal do Endymion, efeito do Endymion, equipa o Link nele. Você tem que equipar o Link, você quer o Link no cemitério. O Link, quando ele tá equipado, ele busca um Magistus. Aí você busca aqui o Crawler, que ele é Extender, ele entra por especial. Efeito do Crawler, ele entra descartando o Zorô, o Zorô se recupera facilmente do cemitério, você descrói ali, comprou uma carta, só pra ver o que você compra, né? Você comprou mais um Extender, então tá excelente. Aí você vai fazer o Rank 4, que é a Rilyona. A Rilyona, aí você tem que fazer ela agora. Aí você vai dar o efeito dela e trazer o Magistus do deck. A jogada é essa, ela vai trazer a Rilyona de main deck, a Rilyona vai adicionar a que renasce, a magia que renasce, que é essa aqui. Você vai dar ela, trazer de volta o Zorô, e agora você segue pra jogada do Sincro 8, ainda equipa aqui, né? Um monstro do Extra Deck. Se você equipar nele, você pode trazer o monstro cemitério, mas aqui a gente tava jogando mais seguro. Aí eu trouxe aqui o Zorô. O Zorô vai equipar o Sincro, e o Magistus no cemitério vai equipar o Link no Zorô. Aí aqui o oponente é do Zorô, né? Que ele não podia fazer fusão, nem Link, nem Sincro, e eu tava aqui com os monstros aqui, que ele não poderia passar por cima. Não poder ativar efeitos de fusão é muito ruim pro oponente, né? Então o Zorô aí é absurdo. Quanto mais equipado ele estiver, melhor. E como eu falei, certos decks dependem muito de fusão, de Link, por isso que a maioria que eu uso é fusão e Link. Sincro também, porque o Sincro dá uma proteção a mais. Mas esses três aí, é muito difícil o oponente passar por cima. Agora aqui pra vocês verem todo o potencial desse deck aqui, fazendo todas as suas invocações, segurando o jogo aí pra fazer um campo aí absurdo, pra vocês verem quão bom esse deck pode ser. Infelizmente, ele depende muito do que está embaixo pra ele... pra ele funcionar, mas é um deck muito interessante. Então aqui, nossa mão veio uma Hand Trap, mas tá beleza. O oponente tá de 3 Brigade, aí ele vai jogar de 3 Brigade à vontade aí, porque eu não tenho nada pra fazer, só tem interação no campo. Ele vai jogar à vontade, entrou, agora sim eu dou um Valer ali, né, que ele já baneu duas, aí eu dou esse Valer aqui pra atrapalhar ele um pouco. Ele ainda dá o... o... o Salamã Grande ao Mirage, mas eu não sei por que que ele fez isso, mas tudo bem. Aí aqui eu dei o Endymion normal, normal efeito, equipa, busca, mesma jogadinha, ele entra, você vai destruir aqui com o Endymion ela pra comprar uma, você comprou um Hand Trap, você devolve outra carta, né. Aí você dá a Heliona, Heliona efeito, traz, eu pus em ataque que eu já queria bater, mas isso é feito, agora eu vou equipar nele, que eu não tenho outros, outros cards pra trazer, mas ele deu essa Bela aí. E essa Bela e doeu, hein. Essa Bela e foi doída, aí ele negou, eu setei, só bati e passei. Aquela Bela ali trabalhou muito o deck, né. É, trabalha o deck muito em muitas portas. Aí agora ele vai jogar, né, vai destruir a minha impermanência, infelizmente não dá pra responder, ele não tinha trigger gate. Aí aqui, é minha vez jogar, porque eu vou dar aqui o especial do Gigabyte, vou destruir a carta dele, era Revolte, infelizmente, vou dar uma Maxi pra comprar duas. Não dá pra me dar esse Vayner na minha vez, né, então esse é o problema do Vayner. Então vou tomar o Shurag aí, vamos ver o que ele vai banir, eu não lembro. Aí ele foi, baniu, e ele vai trigar os efeitos tudo, mas eu neguei, não precisava ter negado essa kit, né, não tanto fazia ele enviar a carta de cemitério agora. Ele mandou o Exceed, aí eu fiquei mais feliz, porque agora eu vou trazer um cemitério, agora eu vou fazer um Sintro, vou fazer um Hawk, né, agora o Hawk traz um Mago, tem que ser um Mago pra você fazer a Selene. Aí a Selene vem, efeito, vou renascer um, aqui eu vou fazer o jogo completo, aqui eu vou pôr a Cescode, Cescode Talker, Cescode, Selene, efeito, aqui eu vou, aqui eu vou equipar, aqui no Zoroa o Link, equipar o Link, e ativar o efeito do Link, que eu ainda não ativei, Rilione efeito, normal efeito, vou buscar uma magia, aqui eu vou pro Sincro 8, que vai ser o nosso Dragão Selvagem Calibregado, equipando a Selene. Então eu fico com 3 925, vou destruir o monstro dele, e atacar. Essa é a jogada principal do deck, essa é a jogada mais forte do deck, que aqui com o seu Dragão Selvagem Calibregado, você evita de tomar alguma coisa no ataque final. Então é isso aí galera, esse é o deck de Magistros, comente aí o que você achou, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos pra ajudar o canal, me segue aí nas redes sociais, se você quiser e puder, considere virar membro, e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos.